Mariana é uma das candidatas à Rainha da Festa do Feijão. Mariana, conta pra gente quem é a Mariana. Me chamo Mariana Laura, tenho 16 anos, moro em Lagoa Formosa, na fazenda Matabu. Estuda? Estuda na Escola Estadual Nossa Senhora da Piedade. Vai representar a Escola Nossa Senhora da Piedade. Representando a Escola Nossa Senhora da Piedade. Sua família está entusiasmada? Claro, a família está apoiando em tudo. E aí, como é que foi essa decisão de ser candidata à Rainha da Festa do Feijão? Foi uma coisa que eu sempre tive vontade de ser. E é uma coisa que vem com oportunidades, tem muitas oportunidades. Sonho desde criança, sabe? Quando eu era pequena, eu via os pôsteres, achava as meninas tão bonitas. Sinceramente, acho que nunca imaginei que eu ia estar aqui, mas é uma conquista muito grande. E aí, como é que foi? Entrar ali, as pessoas te aplaudiam? Nossa Senhora, o coração está a mil. Muito ansiosa. E quando chegar no dia, hein? Nossa Senhora, eu vou continuar calma em tudo, mas vai dar certo. Deus quiser. Parabéns, viu, Mariana? Boa sorte. Muito obrigada.